Olá boa tarde pessoal lá estou eu novamente aqui junto às Nogueiras vou entrepor aqui algumas algumas que morreram depois quando comprar os castanheiros aí vira por os castanheiros agora está se aproximar as chuvas e já vou plantá-los tenho aqui aqui estão aqui estão as Nogueiras que eu pus em vaso coloquei em vaso ano passado e agora já vou transplantar tem aqui um pouco strume e aqui água para poder regar e já eu vou pô-las aqui com este arado que é o arado é o arado de arrancar batatas e que acho que vou ter que pôr uma pedra em cima porque tá tá a afundar pouco aqui aqui o rei depois é só marcar a direção estas aqui morreram ano passado morreram não sei porque morreram eu vou plantar aqui estas estas acho que são 45 morreram aqui neste neste valor e vou plantar outras aqui no meio e aqui e no meio entre estas e estas estas são as que mais cresceram foi das últimas a plantar mas são as que mais cresceram e já estão bem grandinhas se fossem enxertadas para o ano já davam já davam nozes assim só daqui a três ou quatro anos é que começam a dar se não acontecer nada estas estão não sei se teve a ver com a qualidade da noz que é que foi mas que ela tem crescido bastante tenha é muito mais que aquelas que já foram já foram plantadas há mais tempo e estas ainda só tem dois anos dois anos e já estão bastante grandes e agora tem ali depois que tem comprar os castanheiros lá para o fim do mês mas para ali aqui pode-se labrar porque é mais alto não enxerga tanto agora aqui neste 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 baixo aqui enxerga mais então tem que plantar agora e não sei se tem a ver com os nogueiros tem a ver com com o terreno que é melhor aqui já está bastante grande agora vamos lá então plantá-las e os castanheiros ainda continuam vivos eu tapei os todos para cá a cabra brava não não andasse lá coçar os cornos e estragar a pele mas qualquer maneira como ele não lhe a folha já aguentaram um ano portando para o ano vão crescer mais são dez castanheiros e na parte mais alta e vamos lá ver e estes aqui estes morreram vou até comprar cinco faltam aqui esta já apodreceu esta aqui também este aqui também prendeu mas morreu e já está podre é que no caso já faço aqui o risco com o trator e já estão aqui a nascer melancia e e agora vou medir em passos daqui até ali 5 5 e meia 5 e meio agora vou medir ali a mesma distância que é para ficarem todos todos a mesma distância e vou fazer vou abrir o récord lá até aqui e pronto está no vivo vai ser daqui e até lá a ponta vamos fazer então ver vou por aqui se vou pôr fora Vamos em direção à marcação, para ficar direitinho. Vamos lá ver se conseguiu fazer o rei direito. O terreno não está agradável e não é muito fácil. E aí está, não me parece muito mal. Acho que está direito. Pronto, agora é só pôr as Nogueiras aí no sítio e vamos ver. E aí está. Os buracos já estão mais abertos. Agora vou espalhar as Nogueiras. Depois meter o estrum, aterrar e meter a água. Vamos lá. Doce. Este é um passegueiro. Este é enxertado. e eu enxertei eu também vamos plantá-lo aqui no meio e vamos ver se aqui os pessegueiros também dão e já não tenho mais ainda me faltaram duas nogueiras mas não tenho mais depois na feira ver se como pronto vamos plantar o pessegueiro aqui agora vamos vamos meter o estrume bem calcado tá agora já vou tapar com o sacho e depois de tapada com o sacho já lhe metem água mais outra está mais difícil se atendei por fora em calcar bem esta outra eu já acabo de tapar agora tenho aqui a água vou acabar tapar com o sócio e vamos ter primeiro um bocadinho de água e depois é que tá e aí está o serviço cumprido estão elas e bem aconchegadas já lhe meti strume já meti água e já meti aqui um tutorial um pau e agora é só esperar que prenda e depois daqui a dois anos já começa a meter um bocadinho de adubo para ver ver se elas desenvolvem aquelas ainda não lhe pus mas este ano quero lhe pôr e aí está e aqui elas vem direitinhas e aí estão elas agora meti uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze 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 Nogueiras agora é só para que prendam toda se não prenderem tem que arranjar mais e daqui um mês já venho para o o resto dos castanheiros assim comprar e aí na feira mas vou comprar já enxertados acho que se prendem melhor e não morrem tanto são mais carros mas não compensa pronto e o trabalho está feito e vamos para casa para casa ou ao fundo era antiga estação era antiga estação a estação de comboio ao fundo e já chegou a passar ali com boi hoje não passa nada e é assim vamos então para cá a máquina está aqui e este é o melhor trator da cubota e não há trator nem pequeno nem grande melhor que este é uma maravilha eu vei dois mil e 100 é uma maravilha este trator é o que eu faço tudo e aqui o arado arranca batata mas também dá para plantar e enquanto eu não tiveram um charroão um abre-regos maiores o trator grande este vai dar conta do serviço é muito obrigado por assistir e até uma próxima